Sim, sim, é uma bela tarde para aprender, para mexer nas entranhas do cérebro e ficar um pouco melhor. Sim, um belo dia, dia 25, é isso? 2013, meu Deus, oitavo ano, oito anos estudando, tem que mostrar alguma coisa, oito anos de investimento na teoriação. Serão dezenas, bota na tua cabeça, se tu fizesse alguém nessa vida, tu nunca vai poder parar de estudar. O dia que tu parar de estudar, dois anos depois, o cara vai te dar um pé na bunda e tomar o teu lugar, seja lá o que for que tu tiver. E não interessa no que for, em artes, história, geografia, psicologia, em tudo, esporte. Parou de estudar, vem um cara que continua estudando, aprende melhor o esporte do que tu, te derruba. A única maneira de nos mantermos bem nessa vida é estudando toda a vida. Eu demorei a perceber isso, eu acordava de manhã e ia para o colégio. Putz, quantas vezes eu vou ter que ir para esse lugar, que saco. Ia para a faculdade, meu Deus, que saco eu ia para a faculdade. Só que aí no meio da faculdade a filha caiu. Putz, eu vou poder parar de estudar mesmo, senão o cara vai ficar melhor e eu estou ferrado. Aí desde aquele dia eu fiquei tranquilo, porque eu vi que depois vem mestrado, vem doutorado, pós-doutorado, depois tu enche o saco da tua profissão, tem mudado de profissão para a faculdade. E essa é a beleza da vida. Que delícia! Mas demorei, demorei, aí entendei. Só lá pelos vinte e poucos que eu percebi que realmente não tinha saído. Quero ver, meu querido! Vai! Como é que faz essa conta? Faz tirar de letra. Ah, faz tirar de letra. E se aparecesse assim, ó. Quadrado, cinco, menos. Pode ser quadrado, um cheiozinho, não tem problema. É menos. Ah, não. Mas pode, não vai mudar nada, né? Doce, 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 doce. Ah, tá. Agora quadrado primeiro. Até porque se eu trocar esses dois caras em posição, os dois são positivos, né? Somar o número na ponta ou na frente não dá nada. Sem problema. E se for assim, ó. Ah, valeu, garota. E seria aquela regra de cima, né? Parabéns, muito atenta. Show de bola. Essas relações nós chamávamos de produtos notáveis. O quadrado da soma... O quadrado da soma, o quadrado da diferença, o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto lá de soma, pela diferença. São os nomes que dão a essas situações. Mas, recentemente, nós vimos que tem o contrário disso. Poderia aparecer pra mim. C ao quadrado, dois CDs, mais C ao quadrado. E eu poderia fazer a... A fatoração. Como é que é fazer a fatoração? Estraia a raiz do primeiro, C. Estraia a raiz do último, D. Parênteses elevado ao quadrado. Lembram disso? É o que nós estamos trabalhando, não é? Não poderia ser sobre outra coisa o trabalho? Não poderia ser sobre outra coisa? Legal. Agora, se eu faço assim, ó... Alfa ao quadrado menos alfabeto mais beta ao quadrado. Como é que ficaria? Alfa menos beta. Não, não é o quadrado. Não, pera, o miolo é só... Ah, o miolo, é só o que eu queria escutar. O miolo... Ó, o miolo aí vai dar falhado, né? Porque se eu for fazer isso aqui, fica quadrado primeiro, duas vezes primeiro, segundo, quadrado segundo, olha lá. Né? Então, o que eu deveria ter feito? Não é fatorável. Certo? Não é fatorável. Será que não dá pra colocar alguém em evidência? Não, ó. Não tem ninguém comum, né? Certo? Aqui tem alfa, aqui tem alfa, aqui não tem. Aqui tem beta, aqui tem beta, lá não tem. Então, putz, nem evidência dá. Então, a gente escreveria que não é fatorável. Ou se eu colocar o doizinho ali, né? Aí fechou. Tudo bem? Por isso que tem que verificar o miolo. Dos dez itens que eu vou pedir pra te fazer, dez itens bocos, dez. Dos dez, um deles o miolo vai falhar. Pode ter certeza disso. Dez que eu tenho assim, vão ter cinco desses, entendeu? Cinco desses. Se eu faço assim, ó. Quero ver, quero ver. Dá pra fatorar isso aí, será? Dez. Dez. Menos x. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Realmente, se eu olhar pra isso e faço o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, dá certinho, né? Beleza? Nem sempre o cara tá ao quadrado, né, gente? Às vezes ele já tá multiplicado, por isso que nem sempre fica os dois ao quadrado. E vamos dar uma olhada na nossa querida evidência. Deixa eu pensar aqui com os meus botões. E aí? Ah, legal. Temos que procurar um número que esteja presente em todos ao mesmo tempo. Tu vê, ó. Tem gente que é habilidosa de tanto exercitar, já meio que o cérebro chuta um número ali, né? É possível que seja o seis. Não tenho certeza absoluta, mas vamos lá. Seis. Tem x em todos. Ah, tem x ao quadrado, ó. Porque aqui tem x ao quadrado. Lá tem x ao quadrado, é o menor, lembra? E o menor ao quadrado. Ah, aqui é o quadrado também, ó. Esse é o menor, ali tem ao quadrado, ali dentro tem ao quadrado. Y ao quadrado. Abre parênteses. Divide. Seis. Seis. Um. Não tem. Não tem. Y, né? Porque esse dividido por esse deu x na zero, que é um. Só que esse dividido por esse deu y. Y na um. Beleza. Mais dois. X na terceira. X na terceira. 5 menos 2 é 3. Y na zero, que é um. Então, não precisa colocar na área. Menos. Oito. A gente faz aqui, né? A gente tem que fazer 60 por 6, que é 10, né? E 12 por 6, que é 2, né? Certo? 12. Exatamente. Mas a gente faz aqui também, ó. 1 vezes 6, 6. Sobra 1, abaixa 2. 2 vezes 6, 12. Deu 12. X ao quadrado. Dá uma olhada com carinho. Será que não sobrou alguma coisa para ser colocada em evidência? Quem? O 2. Concorda comigo? Aí eu teria que colocar aqui ainda o 2 em evidência. 6 dividido por 2. 3. 2 dividido por 2. 1 menos 12 dividido por 2. Menos 6. Só que aí, em vez de colocar 2 vezes 6, eu coloco 12. Ou seja, nem sempre dá para confiar na intuição. Às vezes, a intuição deixa escapar o número que vai ser colocado em evidência. Como é que a gente poderia ter feito para não ter errado ali na hora de descobrir? Fatorar. Essa é a palavra-chave. Então, pode colocar 12 de cara? Tu já poderia? Eu quero te dizer que nem todo mundo ia perceber que era 12 de cara. Certo? Eu mesmo não sabia. Eu só tentei botar várias vezes o 2 e o 3 dentro dos números, entendeu? Mas fui colocando assim aleatoriamente. Então, eu mesmo, na hora que eu chutei os valores, eu não tinha certeza quem era. Chutaram 6. Ah, vamos ver. Certo? Aí, depois que eu fatorei, eu vi, poxa, mas faltou ainda botar em evidência o 2. Mas ficou fácil eu terminar, né? Ficou fácil eu ajustar. Mas o que eu queria dizer mesmo é que na dúvida, tu pode ir lá e fatorar, ó. 18, 9, tudo bem pra vocês? 3, 1, não é isso? Então, a forma fatorada deu 2 ao quadrado, vezes 3, não é isso? Esse era 12. 12, divide... Desculpa. Perdão. Divide por 2, dá 6, divide por 2, dá 3, divide por 3, dá 1. 2 ao quadrado, vezes... 72. Divide por 2, 36. Divide por 2, 18. Divide por 2, 9. Divide por 3, 3. Divide por 3, 1. 2 na terceira, vezes 3. Quando a gente olha pras letrinhas e vai colocar em evidência, qual é a decisão que a gente toma? 2 ao quadrado. Como é que a gente faz a escolha dos expoentes? O menor, não é? Não é o menor que a gente escolhe pra colocar em evidência? Ó, era o menor dos x e era o menor dos y, não é isso? Olha pra esses caras aqui, quais são os menores expoentes que a gente pode pegar? 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado é o menor. E 3. E 3 dá 1. E 3, 2 vezes 2? Vezes 3? 12, já vem de cara o número. Aí o número fica matematicamente definido, não precisa usar o teu coração pra responder. Certo? Mas tu percebeu? Se tu faz lá, é 6, faixa com 6. Tu faz com 6, depois tu olha pra resposta e vê, ah, esqueci do 2. Ajeita. Não vai demorar muito pra fazer isso. É isso que eu quero. Eu quero que tu saiba fazer produto notável. Eu quero que tu saiba fatorar e colocar em evidência. Amigos, se tu aprender isso, eu já sei que eu sou um fera disso, né? Se vocês, a galera que ainda tá com o ambiente, estudar e aprender isso, palavra de idioma, o nono ano de vocês vai ser muito mais fácil. E o mais legal, o primeiro ano de vocês vai ser muito mais fácil. O segundo, o terceiro, álgebra. E, principalmente, essa parte, ela gera uma série de problemas pros alunos quando a gente não domina isso o quanto antes. Eu te confesso que eu não dominava isso. Eu me virava na tua idade. Eu não dominava. Tem alunos aí que hoje são muito superiores à matemática, tem uma matemática muito superior à que eu tinha na mesma idade. E isso me deixa muito orgulhoso, porque eu sei que a maioria de vocês será muito mais do que eu. Muito melhor do que eu. Mas não se esqueça, não tem que estudar. Porque eu estudei. Eu estudei. Eu não sou melhor que ninguém, mais dirigido que ninguém, mas botei a turma na cadeira muitas horas, sabe, pai? Muitas horas. E tu vê, pai, eu erro todo dia. Não sou aquilo tudo, não. Então, tem que botar o teu filho pra estudar ainda mais do que eu estudei. Dica de quem ama o teu filho, pai. Assim como você. Tenho certeza disso. Preocupo com o futuro. Preparados, meus queridos. Puxa aí uma folhinha. Só bota teu nome e a data. Só isso. E as soluções. São dez itens bem simples, bem tranquilos. Eu vou botar por letras. Pra não confundir com os números da própria questão. Façam com calma, porque após a resolução, tu vai me chamar, né? Eu vou pegar o teu cabalinho e já analiso teu caderno com calma. Pra gente localizar a aula de participação e tarefa. Esse cabalinho é pra entregar ou é pra gente não poder? Não, não. É pra entregar. É pra entregar. Nós vamos corrigir tudo certinho pra comparar com a aula do anterior. Lembra? Que algumas pessoas não foram muito bem. Eu prometi que ia dar uma outra oportunidade pras pessoas que não foram bem no trabalho. E um milagreiro. Levando de nota se recuperarem. E um milagreiro.